E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui na nossa série de GTA Zombies, no último vídeo escapamos da infecção do zumbi aqui pra esse iate, a gente acabou achando esse iate, só que o iate estava cheio de zumbis e nós limpamos o iate, certo? O que nós vamos fazer hoje vai encontrar alimentos e armas, porque pode ser que tenha algum segurança, pode ser que aqui tenha armas e armas num apocalipse de zumbi é essencial. Seguinte, você não acompanha ou não está acompanhando, tem uma playlist aí no canal, só você pegar desde o primeiro vídeo, já são uns 8 ou 9 vídeos, se eu não me engano, e fica ligado aí que ou sai dois ou sai um, não vai ter tanta pressa pra sair vídeo disso aqui não, tá galera? Até porque uns vai bem, outros vai mal, depende muito da situação do YouTube também, né cara? Eu não sei, vocês estão curtindo a série, fica ligado aí no canal, mano, só o que eu digo pra vocês, vídeo sai todo dia aqui. Enfim, então, é, a gente encontrou essa sala aqui, ó, como vocês, opa, opa, peraí, 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 peraí que isso aqui é tudo daquele jeito, não funciona, né, como no online, né mano? É meio bugadinho, bugadinho, aí, aí, ó, precisa passar pra cá, muito bem, ó, tem uma sala ali, tem uma sala aqui, galera, dentro do iate, ó, aqui parece ser a cozinha, mano, tô escutando um escritório, ó, aqui é um escritório, deixa eu ver se tem alguma coisa, dinheiro, não resolve nada, eu quero a sala de armas, mano, então aqui é um escritório, vamos ver se a gente consegue ir lá pra cozinha, tá vendo esses cortes aí, porque esse mod aqui tá bugadaço, ele não deixa eu passar, ele não deixa eu andar, aqui, aqui, ó, tá vendo, ó, bugadaço, moleque, mas é beleza, enfim, é assim que funciona essa parada aqui, velho, ó, tem comida aqui, mano, vou me alimentar, comer aqui uns bagulhinhos, ó, geladeira, nossa, vai dar pra levar muita coisa, galera, não sei se esse iate vai tá aqui, ó, os suplementos, vou pegar aqui, ó, vamos pegar os suplementos, pra gente levar, vai dar pra pegar mais? Nossa, pegamos tudo, velho, bom, agora a gente precisa, deixa eu ver se dá pra pegar alguma coisa aqui, na geladeira, dá pra pegar alguma coisa, eu não sei se o meu avião ainda tá lá na praia, mano, espero que sim, mas a última vez que a gente mexeu nele, ele tava bugado, seguinte, eu vou ver se eu encontro aqui a sala de armas, galera, aqui, galera, olha só, mano, encontrei, velho, encontrei a sala de armas, sabia que tinha? Nossa, e tem um monte de muamba aqui, cara, tem uma saída pro mar, caraca, velho, era de gangster? Mano, esse iate não tava aqui, ele apareceu, só que tava cheio de zumbi, mano, então, olha só, mano, eu vou pegar aqui algumas armas, ó, vamos levar essa sniper aqui, essa metralhadora e a pistolinha, eu preciso de um silenciador, mano, vou ver se eu acho um silenciador aqui, cara, pra essa pistola, porque, às vezes, você atira, vem muito zumbi, aí, galera, achei um supressor, velho, agora sim, mano, deixa eu ver o que mais tem aqui, enfim, já peguei o que eu tinha que pegar, aquele helicóptero ali, ó, ele tá funcionando, mas eu acho que esse iate não vai sair daqui, se acaso eu precisar, eu vou vir buscar esse iate, então, seguinte, vamos voltar, galera, pra praia, vamos voltar pra praia, e eu vou atrás, vamos, pegamos comida, pegamos armas, munição, foi muito bom, né, a vinda aqui, e a nossa saga atrás do Michael continua, não sabemos aonde tá o Michael, se a gente encontrar sobreviventes aqui, possa ser que a gente tenha alguma informação dele, é, eu ainda não voltei lá na casa dele, talvez eu volte, mas ainda não vou, porque, ah lá, o nosso, nosso avião tá ali, mas, cara, sinceramente, sinceramente, eu não sei, velho, eu tô com muita dúvida de pegar esse avião aí, cara, tem um, tem um, tem um jet ski, será que esse jet ski tá funcionando? Será que esse jet ski tá funcionando? Meu amigo, olha lá a quantidade de zumbi ali, caraca, moleque, olha a quantidade de zumbi, meu Deus do céu, caraca, vou subir naquela guarita, olha isso, velho, eu tô sinceramente sem saber o que fazer, galera, olha a quantidade de zumbi, velho, o bom que agora eu tenho um silenciador, tá ficando de noite já, mano, agora eu tenho um silenciador, moleque, Será que eles sobem aqui? Eles sobem! Olha lá o iate, velho, eu vou matar esses zumbis aqui pra não ficar mais de boa, eu acho que eles não passam mais, morra! maluco, olha quantos zumbis aqui, cara, eu não sei o que fazer, velho, o avião, eu vou, se eu pegar o avião, eu vou ter que voltar pra, pra, pra onde eu estava, seguinte, eu, eu não sei, cara, sinceramente, eu não sei o que fazer, Tem que tomar cuidado com esses zumbis aí, velho, tem que tomar muito cuidado com esses zumbis, cara, muito cuidado, o bom é que eles não conseguem me pegar na água, velho, eles não conseguem me pegar na água, o avião não vai sumir, eu acredito que não vai, mano, acho que ninguém vai vir pra cá, pra praia, Eu acho que, eu acredito que ninguém vai vir aqui, A gente pode tentar pegar ele depois, Vai pra lá, Mano, esse silenciador vai me ajudar demais, galera, Essa parte aqui tá toda, tá toda abandonada, toda destruída, Eu vou subir ali pra ver se eu vejo alguma coisa, Fala a boca Mano, é muito ruim, cara, ficar aqui de noite, velho, É muito ruim, mano, É muito ruim, velho, Tomar cuidado nesses becos, Você tá escurecendo, cara, Caraca, o que que é aquilo? É uma base na água, velho, É uma base na água, Construíram uma base na água, Será que o Michael tá lá? Será que o Michael tá lá, velho? Caraca, genial, velho, uma base na água é perfeito, galera, Mano, aquele não é zumbi, não, não é zumbi, não, Não é zumbi, não, É sim, é sim, O cara tá afundando, Caraca, eu encontrei uma base, velho, Olha isso, Caraca, quanto tempo que eu passei lá, Lá na região do Trevor, Os caras construíram essa base aqui, Olha isso, mano, Tem sobreviventes, Perfeito, mano, Ó, tem um carro ali, Peraí, deixa eu tirar a arma aqui, Vou ir ali conversar com eles, Ei, Olha, galera, Uma base, velho, Ei, você sabe onde está o Michael? Já viu ele? Tem um presidiário ali, mano, O que que tem aqui? Olha, eles estão cozinhando, Tem geladeira, Caraca, encontrei uma base antes de zumbi, galera, Olha isso, eles caem, Deixa eu olhar, deixa eu olhar, Tem segurança aqui, Meu Deus, olha o barulho desses zumbis, Caraca, moleque, Caraca, moleque, Bom, Será que isso aqui realmente consegue segurar zumbi, Você viu uma horda gigante? Na água, Eles ficam mais lentos, Bom, cara, Está muito barulho esses zumbis, Eu vou matar eles, Olha isso, Perfeito, Bom, galera, Vou pegar alguma informação, Morre, Vou pegar alguma informação aqui com eles, O que que tem ali? Tem um carro, Uma moto, Beleza, Deixa eu descer ali, Deixa eu pegar alguma informação aqui com eles, Para ver se, Se ele sabe de alguma coisa, O Michael não está aqui, mano, Ih, rapaz, Tem uma mulherzinha ali, Maluco, Que isso, Olha aí, Tem um carro, Boa, Uma moto, Mano, Uma casa perfeita, Bom, Deixa eu ver se tem alguma informação, Banheiro, Caraca, Velho, Eu posso até usar essa base, Para futuros, É, Futuras coisas aqui, Mano, E sabe, A gente pode tomar essa base desses caras aí, Né, Mano, Seguinte, Eu vou perguntar aqui, Se tem alguma informação, Bom, Galera, Eles me falaram aqui, Que tem uma, Uma base, No centro da cidade, Um metrô, Que tem muita gente lá, Cara, É no, No metrô, Posso ser que o Michael esteja lá, Cara, Então, Seguinte, Eu vou passar a noite aqui, E, Talvez um ou dois dias, Aí a gente pode ir para lá, Para ver se o Michael está lá, Olha isso, Olha, Não, Estou invadindo, Estou invadindo, Como, Sai, 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 Caraca, Eita, Tem uma aqui, Tem uma aqui, Meu Deus, Meu Deus, Sai, Nossa, Minha vida, Nossa, Minha vida, Bom, Galera, Vamos sair daqui, Nossa, Que isso, Velho, Zumbi, Oxi, 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 Caralho, Vambora, Vamos lá, Vamos lá, Para onde ela, Os zumbis acabaram invadindo ali, Cara, Eu sabia que ia dar isso, Eu tenho que voltar aí, Galera, Limpar, E colocar uma barreira ali, Cara, Uma hora ia dar isso, Velho, Uma hora ia dar ruim, Vamos lá no metrô, Bom, Galera, Eu só preciso encontrar onde é essa, 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 Essa base aí no subterrâneo, Mano, Ele disse que era no metrô, Vamos lá, Pô, Aonde eu chego a galera vira zumbi, Velho, Que loucura, Aonde eu tô chegando a galera tá virando zumbi, Mano, Tá tenso, Nossa, Tem uns aqui, Mano, Pelo menos a gente conseguiu pegar um carro legal, Só preciso lembrar onde é que fica, Cara, Acho que fica aqui pra dentro da cidade, E se não tiver dominado por zumbi, Né, Tem esse porém também, Preciso tomar cuidado, Muito cuidado, Acho que fica pra cá, Ó, Acho que fica pra cá, É só eu andando nessa cidade, Véi, Aqui, Ó, Achei, Galera, Cara, Esse tempo tá muito estranho, Mano, Será que tem pessoas aí dentro, Mano, Olha isso, Não tá tão protegido não, Não tá tão protegido, Eu tô escutando, Nossa, Velho, Olha isso, Será que tem zumbi aqui, Galera, Tem sobreviventes, Velho, Ei, Ei, Caraca, Não acredito, Será que o Michael tá aqui? Caraca, Galera, Encontrei um, Tem um monte de refugiado aqui, Velho, Olha isso, Cara, Vou ficar por aqui agora, É só encontrar o Michael, Velho, Será que o Michael tá aqui? Nossa, Ele tá fechado, Velho, Tem algumas pessoas, Mano, Eu só tô vendo, Nossa, Velho, Eu passo uma noite, Os zumbis atacam, Mano, Parece que eu tô, Eu só chamo zumbi, Não é possível, Tem bastante comida, Bastante comida aqui, Ó, Os túneis estão todos fechados, Cara, Caraca, Só tem mendigo aqui, Maluco, Bom, Galera, Vamos ver se a gente encontra, Parece que eu já vim aqui, Mano, Caraca, Só tem mendigo nesse lugar, Maluco, Michael, É o Michael, Caraca, Eu não tô nem acreditando, Caraca, Calma aí, Michael, Calma aí, O que que aconteceu, Cara? Calma, 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 Galera, Encontrou o Michael, Velho, Ele tá nervoso, Calma, Parece que ele tá esquecido, Ei, Calma, 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 Você tá comigo agora, Velho, O que aconteceu? Bom, O Michael disse aqui, Galera, Que, A gente tava no porta-aviões, Aí, Começou, Uma pessoa tava infectada, Ele pegou, não conseguiu, ele tava lá em cima, não conseguiu a tempo me avisar, pegou o avião, foi embora, foi atrás do Trevor Viu que a casa do Trevor tava cheia de zumbi, foi o que aconteceu Ele chegou lá, o avião não tava mais, e eu acho que foi eu que peguei o avião dele E foi aí que ele acabou vindo pra cá, encontrou esse lugar, mano, não tô nem acreditando, velho Caraca, o Michael tá vivo, mano Seguinte, eu vou lá em cima ver como é que tá a situação, galera E por enquanto, esse vídeo vai ficar por aqui Não tô nem acreditando, cara Encontramos o Michael, vamos passar aqui a noite Deixa eu ver se lá fora o carro tá lá ainda, eu acredito que sim Eu vou ver se eu encontro um lugar pra deixar ele Porque aquele carro lá é bom, mano, aquele carro é bolado E a gente vai continuar a série dessa base aqui no metrô, mano Eu não sei como é que os zumbis não entraram aqui, velho Cadê meu carro? Nossa Corre, corre Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Vai ficar de noite Se gostou já sabe, vou tentar guardar esse carro aqui em algum lugar Clica no gostei, compartilha Se inscreve no canal, acompanha a série aí que tá bem legal, beleza? Até uma próxima Fui! Tchau! Tchau!